Cá vai a marcha mais o meu par Os bailaricos, tronos de luz no altar de mãos ricos Mas sem a praça que foi da Figueira A gente cá vai quer queira ou não queira Oh, noite de Santo António Oh, Lisboa de encantar De alcachofres a florir De foguetes a estourar Enquanto os bairros cantarem Enquanto houver arraiais Enquanto houver Santo António Lisboa não morre mais